A luz vai evoluir, estamos aqui fazendo uma velha iguação, é o nosso trabalho. E todos os cidadãos que estão, é só obedecer, somente obedecer. Se nada for localizado, todo mundo vai ser desliberado, ok? Quem é o cara desse que estava fazendo uma fichada atrás? O cara que estava fumando uma cana vem lá atrás. O que é isso aqui? Não sou doido de taxa de filho, não sou doido de prever, não. O que é isso aqui? Nós é documentação da pedra. A gente deve receber o presão do CESC, o CESC que está fazendo o grupo de Manaus para tocar hoje. A verdade é a pessoa que está fazendo um grupo de Manaus para tocar hoje. A pessoa que conversa com o pessoal lá. A verdade é a pessoa que está fazendo uma conversa, não vai passar na minha noite. Essa é a rua, a rua, a rua, a rua, a rua, a rua. Essa é a rua, a rua, a rua. Essa é a rua, a rua, a rua, a rua, a rua. Essa é a rua, a rua.